Bom dia, bebê! Tudo bem com vocês? Eu estou radiante! Pessoal, começando o vídeo já agradecendo todos os comentários. Gente, quando eu vejo que tá tendo like e muitos comentários, isso me motiva demais, porque eu leio todos, tento responder todos os comentários. Isso me motiva a fazer vídeo, sabe? Porque quando eu não vejo que eu não tô tendo retorno, meu amor, aí dá o desânimo. Eu passo duas, três semanas sem fazer. Tá tudo bem, tu também tá tudo bem, vamos ver se tu tá bem, 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 bem. Aí vocês querem saber, e aí, e aí, como é que tá? Tá de jejum? Tá de jejum, meu amor, já passei de cento e poucas horas. Pra vocês verem que eu não tô com cara de morta, né? Não tô passando mal, tô super bem. Hoje eu acordei com uma energia que eu pensei até em correr. Eu não sei o porquê, mas eu acordei com uma energia muito grande. Eu pensei em fazer alguma coisa, uma caminhada mais, sabe? Mais assim, não que eu venha correr, né? Mas eu tô bem, não tô tendo insônia. Das outras vezes que eu fiz o jejum, gente, eu tive uma insônia. Mas assim, que eu, sabe? Que eu tive que tomar um pouquinho de coisa pra me dormir, porque eu não dormia. Eu tô dormindo como uma pedra. Então, eu não tô tendo insônia. Graças a Deus, não tô tendo dor de cabeça. Fome. Tô bebendo muita água. Tô bebendo muito chá. Tô me hidratando muito mesmo. Eu queria começar o dia tomando um café, mas eu não vou tomar. Sei lá. Eu vou esperar um pouquinho, beber água. Acho que daqui a uns 5 minutos eu tomo um café. Não tô me pesando. Por quê? Porque tô de bate. Pra aqueles mais... O nome mais chico, tô de TPM. Então, quando a gente tá de TPM, é lógico que você acaba ficando um pouco mais pesada, né? Então, não adianta eu nem me pesar agora. Mas, gente, mesmo que eu elimine 3 quilos em todos esses dias, são quilos. Não é mais retenção de líquido, porque essa fase já passou. Então, é lógico que se eu começar a eliminar, vai ser devagarzinho. Então, tudo que eliminar pra mim é lucro, né? Tudo que descer é lucro. Vou abrir a janela hoje? Não sei. Não sei, porque eu tô me sentindo tão bem, sabe? Eu tô... Não tô com vontade de comer. Eu não tô, assim, preciso, necessitando. Não sei até quando eu vou levar. Pode ser que eu coma daqui pra tarde, daqui pra noite. Ou pode ser que eu faça mais um dia, né? Porque hoje já é o quinto dia. Quem sabe eu faça sete? Nunca se sabe. Eu posso até ser antes. Mas tem que começar o dia. Daqui a pouco eu falo com vocês. Mana do céu. Desci, não trabalhar assim. Olha isso. Eu gosto tanto dessa nota. Eu gosto... Até o cheiro dela é bonita. É não, pessoal. Porque a mulher que eu trabalho aqui é maravilhosa. Não tem uma pessoa... Eu posso dizer, assim, que eu arrumei uma pessoa pra trabalhar. Quer dizer, ela me arrumou pra trabalhar aqui na casa dela. E pensa numa pessoa maravilhosa. Eu trabalho já há algum tempo aqui. E se eu vi ela, foi o mais... Contando, eu acho que no máximo quatro vezes. Porque eu tenho a chave daqui e ela sempre deixa o dinheiro aí. E é assim, ó. Semana passada ela não deixou o dinheiro. Hoje ela deixou o dinheiro. E essa é uma maravilha, gente. Uma maravilha. Eu faço tudo no meu tempo. Tudo, sabe? Eu trabalho aqui cinco horas. Aí, vamos dizer assim. Eu acho que ontem eu falei no meu vídeo que... É... Eu não sei se eu falei no meu vídeo ou se eu falei... Se eu falei pro meu marido. Que eu tava feliz. Que hoje é sexta-feira. Assim, que hoje eu poderia trabalhar aqui. Porque aqui eu trabalho cinco horas. Trabalho no meu tempo, sabe? Eu trabalho relax. Porque ontem eu tava um pouco mais fadigada. Mas hoje eu tô muito desperta. Eu tô até assim... Ah, que eletricidade é essa? Que eu tô... Hum... Né? Ó, já são nove horas da manhã. E eu tô naquela eletricidade, assim, que dá até vontade de correr. Literalmente. Tomei agora um meio café. Que eu não consegui tomar o café todo. Não sei por quê. Café sem açúcar, sem adoçante. E agora eu vou começar a trabalhar. Como não tem lanche aqui. O meu lanche vai ser água. Ou um chá. Que eu vou beber bastante chá. Quinta, sexta. Hoje é o sexto dia. Já pensei eu fazer sete dias. Sete dias de jejum. Menina, se eu... Até amanhã eu aguentar. São sete dias de jejum. Olha só como é que eu estou. Então, gente, aqueles que não entendem o que é um jejum, você não morre. Isso não é uma coisa, assim, que... Ah, coisa ridícula. Que tem gente que xinga, viu? Não sabe o que é jejum e xinga. E fala... Só falta te bater. Mas é uma coisa muito boa. Eu estou me sentindo super, hiper bem. Sabe? Porque se eu não me sentir bem, pessoal, eu paro. Eu tenho dois filhos e um marido. Meus filhos estão em primeiro lugar, depois de Deus. Estão, assim, sabe? Então, eu não vou colocar minha vida em risco. Mas eu estou me sentindo super bem. Fome ainda. Não me deu hoje. Ai, eu estou... Estou me amando. Minha barriga aqui, ó. Chapadinha. Vou mostrar algumas fotos para vocês. Hoje eu tirei uma foto. Esse vídeo vai ficar longo, porque eu estou tão animada hoje que eu estou com vontade de falar. Gente, eu vou mostrar uma foto para vocês agora aqui, ó. 20 quilos. Ah! Eu disse que eu não ia me pesar, mas eu não aguentei. Eu subi 68 quilos. Agora sim, pessoal. Agora sim. Posso dizer que eliminei 20 quilos. 20 quilos. Toda grama que descer é lucro. Como eu estava. O que 20 quilos faz? Agora imagina que eu quero eliminar mais 10 com... Estou feliz da vida. Feliz. Agora deixa eu trabalhar. Eu sou uma e meia da tarde. E nesse... Faz uns 5 minutos que eu pensei em desistir, né? Não porque tenha me dado fome. É só um pensamento que veio e disse... Ah! Por que não desistir agora, né? Por que não parar agora? Mas esse pensamento já passou. Mas quem sabe, né? Quem sabe eu venha terminar daqui a pouco, né? Não sei. Ainda são 1 e meia. Quem sabe eu venha jampar com meu marido. Abri a janela comendo alguma coisa low carb, né? Eu gostaria de comer muita... Uma coisa bem leve. Eu estou só pensando no quê? Mas bem leve, leve, leve. Eu acho que uma salada de pepino. Com uma coisinha bem leve, né? Com um peitinho de frango assim, um mínimo 50 gramas. Não sei. Eu estou pensando em comer um mamãozinho, né? Porque esses dias todos ainda não fui no banheiro. Então veio esse pensamento. Então eu estou pensando se eu vou desistir ou não, né? Hoje é o sexto dia. Eu queria fazer 7 dias. Mas tudo vai depender de como eu vou reagir. Esqueci de falar algo pra vocês, né? Eu disse que esses vídeos iam ser vídeos de 7 dias, né? Mas agora já tá passando. Assim, pessoal. Quando eu terminar o meu jejum, aí eu vou parar os vídeos de emagrecimento. Emagrecimento porque eu falei no meu primeiro vídeo que eu só ia postar vídeo de emagrecimento do meu diário quando eu chegasse na minha meta. Por quê? Porque, gente, eu tenho vídeo gravado desde quando eu tava aquele estrombolho, sabe? Quando eu tava aquele monstro. Então esses vídeos eu quero postar. E se eu ficar só postando esse aqui, as pessoas depois não vão entender que eu tenho que postar vídeos antigos. Então eu vou fazer até o terminar o jejum. E logo após... E logo após eu vou fazer outros vídeos de receita. Mostrando o que que eu tava comendo. O que que eu tava fazendo pra eliminar todos esses quilos. E aí sim eu vou postar os vídeos de, sabe? Desde quando eu comecei. O que que eu fazia. Como eu me sentia. Tem muito vídeo legal, gente. Tem muito vídeo legal pra mim postar. Mas eu quero postar. Só que se eu ficar postando daqui, o povo vai achar que tá tendo uma confusão. Então era isso que eu queria avisar pra vocês. E assim, ó. Pra quem acha que eu tô passando muito mal. Ai. Que tal vai morrer? Pra quem não tá comendo? Gente, andando de bicicleta. Vou buscar os meus filhos. Então... Vamos que vamos. Mesmo a de bicicleta. Ainda carregando mais dois atrás. Então... Tem energia aqui. Lógico que não vamos ultrapassar do nosso limite. Nhoi. Nesse solzão maravilhoso. Coisa boa, viu? Ai, menina. Não vi a hora de chegar esse sol aqui na Holanda. Já são três horas da tarde. E eu tinha dito há pouco que talvez eu quebraria o jejum hoje. Porque tinha dado uma leve fome. E agora deu de novo. Mas eu cronometrei. E a fome foi de 17 segundos. Eu quis saber mais ou menos quanto tempo levaria eu sentindo. Então, deu como saber. Mas... Eu acabei de decidir que eu não vou quebrar o jejum. Porque eu não vejo o porquê. Eu não tô vendo assim que eu esteja... Ah, meu pai, tem o que... Não. Então, eu decidi prosseguir com o jejum até amanhã. Agora, amanhã eu não sei, né, pessoal? A cada hora pode mudar. Vai que eu termine esse vídeo aqui e mude depois. Mas eu decidi ir mais um dia de jejum. Amanhã faz sete dias de jejum. E o que eu vou fazer agora? Vou encerrar o vídeo por aqui. Porque eu quero descansar. Quero ter um tempo pros meus filhos. Quero arrumar minha casa. Então, eu prefiro terminar o vídeo por aqui. Gente, eu tô atualizando tudo lá no Instagram. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deu pra explicar, eu acho que... Pra mostrar pra vocês que hoje eu estou muito melhor, vamos dizer assim. Eu me sinto muito bem mais do que ontem. Então, é isso aí. A gente prossegue mais um dia. Deixe os seus comentários porque me ajuda muito. Eu gosto muito de saber o que vocês estão achando. Esse vídeo ficou longo. Mas eu tô muito feliz porque hoje, no sexto dia, eu decidi ir pro sétimo. Eu achava que ia fazer só 24 horas. Então, eu vou pro sétimo dia amanhã. E amanhã a gente se vê mais uma vez, tá bom? Beijo a todos e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri